E neste domingo o eleitor teve um motivo a mais para ir às urnas, o referendo do horário. Depois de muita polêmica, a população decidiu voltar ao horário antigo, ou seja, duas horas de diferença em relação à Brasília. Foram duas urnas e duas escolhas para o eleitor do Acre. Para presidente, ao contrário da soma das urnas do país, o eleitor do Estado preferiu dar a maioria dos votos para o candidato do PSDB. No referendo, o eleitor requisitou um antigo direito, o velho horário, onde a diferença do fuso para Brasília era de duas horas. Com o número 55, a pessoa votava para manter o atual horário. Com o 77, pedia mudança e o velho fuso. Desde o início da apuração, os números eram favoráveis à volta das duas horas. Chegando em alguns momentos a ficar na frente com o dobro de votos. No final, a diferença ficou em 13%. O não ficou com 56,77% dos votos. O sim com 43,23%. O Tribunal Regional Eleitoral só oficializou o resultado no início da tarde. Urnas em áreas de difícil acesso atrasaram a contagem dos votos. O velho troca o velho, mas nós já estamos esperando. Nós trabalhamos com 3 mil urnas. São umas 200 urnas a mais do que nós precisamos para contingência, prontas para substituir uma a outra. O fuso horário do Estado foi modificado há dois anos, quando uma lei votada no Congresso Nacional determinou a diferença de uma hora em relação à Brasília. Grande parte dos empresários gostou da medida, no entanto, teve muita gente reclamando da mudança. O referendo veio para resolver esse impasse. A população decidiria pela modificação ou manter o fuso atual. Com os votos direcionados ao horário anterior, o resultado será enviado ao Tribunal Superior Eleitoral. Que, por sua vez, envia para o Congresso Nacional, que vota a mudança. E só depois de o presidente sancionar, passa a valer no Estado.